Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, volta às atividades hoje à tarde. Criado em 2003, o órgão é presidido pelo Presidente da República e conta com 92 integrantes, dois a mais do que a antiga composição. O aumento do número de participantes foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira. A gente conversa agora com o repórter Leandro Alarcon, que está no Palácio do Planalto, tem mais detalhes sobre o Conselhão. Leandro, bom dia. Explica para a gente, então, o que é o Conselhão. Olá, Daniela, bom dia. Olha, esse Conselho tem o objetivo de assessorar a presidenta Dilma Rousseff na formulação de políticas públicas de maneira mais articulada entre o governo federal e a sociedade. Bom, esse Conselho tem a participação de vários ministros, representantes de governo, de trabalhadores, empresários e setores produtivos. Entre as pessoas que fazem parte desse Conselho está o empresário Abílio Diniz, que é presidente de um conglomerado do setor alimentício. Também tem a empresária Luisa Helena Trajano, que comanda uma rede de lojas de varejo e também a ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, Ana Moser. Os integrantes do Conselho são designados pela presidenta Dilma Rousseff para um mandato de dois anos. E como você falou aí, Daniela, o Conselho conta com 92 participantes. Daniela. Informações ao vivo. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Rodrigues Martins, falou sobre a expectativa com a reativação do Conselhão. A nossa expectativa é que o Conselhão possa auxiliar o Brasil a voltar a crescer, atender as demandas da população brasileira. Pela sua qualificação, pelo público que existe lá dentro, eu tenho certeza absoluta que ele muito poderá auxiliar o Brasil no futuro. O Ministério da Educação liberou ontem à tarde o acesso às primeiras notas de corte do processo seletivo de 2016 do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Para fazer a consulta, deve-se inserir o nome do curso, a instituição ou o município no link abaixo. As notas de corte referem-se à pontuação mínima que o candidato deve ter tirado no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir da edição de 2010. As inscrições para o primeiro semestre do FIES 2016 começaram na terça-feira e podem ser feitas até amanhã. Os interessados podem se inscrever até esta sexta-feira. É necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir de 2010 e obtido pelo menos 450 pontos, além de ter tirado mais que zero na redação. O candidato não pode ter concluído o curso superior e deve ter renda familiar bruta mensal de até dois salários mínimos e meio por pessoa. As inscrições devem ser feitas pela internet e o resultado será divulgado no dia 1º de fevereiro. O Ministério da Saúde está lançando uma campanha informativa com foco no atendimento humanizado e em respeito a travestis, mulheres transexuais e homens trans. A campanha foi desenvolvida em parceria com o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Segundo o Ministério da Saúde, serão distribuídas 200 mil cartilhas que enfatizam o direito de todos à saúde com respeito e sem discriminação. O Programa Nacional de Alimentação Escolar entrega hoje os prêmios do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. A ideia é valorizar as merendeiras que trabalham nas escolas públicas, servindo todos os dias as refeições para os estudantes de todo o país. Sabe aquelas famosas competições culinárias em que os participantes testam os dotes na cozinha e são avaliados bem de perto pelos jurados? Pois é, mas nesse caso os chefes em questão são as merendeiras, profissionais responsáveis por servir cerca de 50 milhões de refeições e lanches por dia para estudantes de todo o país pelo Programa Nacional da Alimentação Escolar. A premiação dos cinco melhores colocados, dos cinco vencedores, acontece nesta quinta-feira aqui no auditório do Ministério da Educação em Brasília. Eu vou conversar agora com a Manoelita Falcão Brito, que é coordenadora-geral do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Conta para a gente, Manoelita, como surgiu essa ideia do concurso das melhores receitas da merenda. Bom, em 2015 o PNAE comemorou 60 anos e a gente queria fazer uma iniciativa que valorizasse o importante ator nesse processo que são as merendeiras. Afinal de contas elas transformam ali os alimentos adquiridos com os recursos do programa nas refeições que os estudantes acessam todos os dias. Então, além disso, além de valorizar as merendeiras, a gente queria trazer o tema da educação alimentar e nutricional para a agenda e mostrar a importância disso nessa pauta da alimentação. Bom, que dessa iniciativa surjam receitas cada vez mais nutritivas e saborosas. De Brasília, Ana Gabriela Salles. E nós voltamos ao meio-dia com mais informações. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.